Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino, só emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Conta um pouco sobre esse lado musical Conta um pouco sobre os primeiros passos É, a gente lançou o primeiro clipe, né Dose Over Que foi uma parada mais experimental, né Até tava conversando com os brothers Porque ainda nem 30% do que a gente pode fazer Aquele clipe também Aconteceu maior correria Faltando 3, 4 dias pra lançar o clipe O HD externo do da rua caiu, quebrou, tá ligado Não tava pegando nada, a gente teve que refazer tudo Mas hoje eu tô Eu tenho umas guias gravadas Tem umas paradas que a gente tá trabalhando De um modo mais profissional também Estamos investindo em alguns equipamentos, entendeu Porque da mesma forma que a cena cresce mais Ela exige mais, né Então a gente tá tentando ser o mesmo Mas procurando mais o perfeito possível Eu gravei um som com os brothers do 022 E aí o BR, o Samurai, o nome é passaporte Deve ser o próximo que vai sair por aí A parada tá ficando maneiro Não, dá tá certo, dá não Mas tá próximo Se não for agora em março deve sair Até meado de abril Eu também tenho uma parada que eu tô fazendo Com os amigos da questão, né Tá ficando irado Então tipo assim, a gente tá trabalhando Mas talvez a demora, né Nem por preguiça Mas a demora pra poder fazer Uma parada mais próxima do 100% Que é o que é mais difícil Vai tomar no cu, caralho A da puta A da puta Vocês são um cara que consegue Fazer uma leitura boa da batalha Consegue interpretar Se o cara tem resposta ou não Se vale a pena usar tudo no primeiro round Ou segurar Você sabe cadenciar suas rimas Cadenciar o seu... Cadenciar a rima contra o oponente Saber que se der terceiro pode dar ruim Então tentar matar tudo no segundo Essa leitura sua, como que você aprendeu? Experiência? Ou foi dicas de amigo? Conta um pouco e te concorda com isso também? Não, isso acontece, com certeza Mano, dica do meu Tutorial com o J.R. Por quê? Vamos lá Na voz da Maria Pelo amor de Deus Você tem que entender uma coisa, meu amigo É que batalhar Não é só batalhar e rimar Vem ver o underground puro Isso é fomo ou não? Mentira Não, tipo assim Que a rapaziada tem que entender Mano, que batalha É muito... Vou votar no futebol de novo Futebol não é só você pegar a bola e fazer gol Batalha não é você só pegar e rimar Ou só pegar e zoar o cara Entendeu? Então, tipo assim É... Vamos lá Falar até um pouco sobre as técnicas Até estratégias que os outros usam Se você mandou uma rima boa agora E o público tá gritando Por que você vai mandar o outro logo seguinte Se ninguém vai ouvir? Então, é uma rima boa Você segura Faz um freestyle Faz uma graça Outra rima boa Entendeu? Ou então, tipo assim Antes de você responder Você tem que ver se a sua resposta Não vai gerar um ataque Tá ligado? Você tem que ver se a sua resposta Não vai gerar um ataque pro terceiro round Caso vá pro terceiro round Entendeu? Então, tipo assim E fora tem MCs que a gente já conhece Tá ligado? Tem MC que você sabe Que se você der uma brecha pra ele responder Ele não vai responder Então tu vai ataca mesmo Porque eu nem sabia Agora tem MCs que você segura Você sabe que ele vai te atacar E você vai responder Entendeu? Então você vai Tem que saber o momento certo Tipo assim Eu gosto muito de iniciar Eu gosto muito de iniciar um round bem E terminar bem Porque o público vai lembrar De quem gritou por último De quem fez a boa rima por último Não adianta você mandar duas rimas boas no início Tá ligado? Aí depois dessa rima boa no início Você não mandar nenhuma Aí o cara manda só uma O público vai lembrar da dele por último E aí ele vai acabar ganhando Entendeu? Então só coisa assim Você tem que ser frio Batalha você é muito sangue frio Mesmo jeito que você tá ali naquela emoção O nego botando a mão pra cima Você tá balançando Você tá pegando aquela energia Você também tem que tirar a cabeça dali E pô Só a caneta Só a lenção